Olá, esse é o Cacau. Primeira parada em Belém, acabamos de sair do aeroporto e a gente já está indo para o remanso do peixe. Ele fica escondidinho numa vilinha, porque o restaurante fica na casa da família, onde a família morava mesmo. Então é uma casa mesmo e a gente está chegando lá. Remanso do peixe é o primeiro restaurante da família, do seu chicão. E é onde eles começaram a servir comida. Começou na verdade com pizza, foi virando um restaurante, começaram a colocar coisas de peixe e ficou muito famoso. E a gente veio aqui hoje para conhecer a famosa muqueca paraense, que tem tucupi e jambu no caldo, junto com o peixe, que o peixe é a filhote, que é peixe de rio. E aí, muito gostoso, sobremesa e tal. É que sempre passa alguém a frutinha. Nossa, ficou bom. É diferente. Ainda é mais ácida, mas é bem boa. Agora eu vou provar três sobremesas. Uma é de cupuaçu, a outra é um tiramisu de bakuri. O cupuaçu e o bakuri são as frutas regionais, o cupuaçu é mais ácido, ele é mais azedinho e o bakuri é um pouquinho menos. Só que os dois são muito gostosos, vale a pena a comarinha, mas o que quiser vai ter em viajões sobremesas. E também um pudim de comaru, que é conhecida como a baúna. É um cupuaçu de bakuri, não é isso? Kurumi, esqueci o nome. Kumaru. E agora, qual vai? Mas é muito bom. Eu gostei muito da comida, eu gostei muito do atendimento, achei todo mundo muito fofinho, muito solícito, solícito. E tem um glossário de comida amazônica, porque tem muitos ingredientes, muitas coisas que a gente que é de São Paulo, assim, não conhece. Mesmo jambu, tacacá, topi, etc e tal, aqui eles usam muitos ingredientes da Amazônia. Belém fica no Pará, na região norte do Brasil. E se você não conhece, nunca foi, se você nunca pensou em ir para Belém, eu vou te falar. Venha para Belém, tem muita coisa, muita coisa nossa, tem muito da nossa cultura, das nossas origens, tem muita coisa da Amazônia. E eu estou aqui hoje no Teatro da Paz, que é lindíssimo, belíssimo. É uma construção muito antiga e é como se eu tivesse voltado um pouquinho no tempo, sabe? Parada obrigatória aqui de Belém, a sorveteria Cairu. Eu escolhi o sorvete mestiço, que é de açaí com tapioca. E aqui na unidade que fica nas docas, que é lindíssimo, olha esse lugar a coisa mais linda. Um conselho de uma vivência atual que acabou de acontecer, evita pedir na casquinha porque aqui é muito calor e o sorvete... Porque aqui é muito calor e o sorvete derrete muito rápido. Temos imagens que provam que o seu pão de sorvete. Pegando o braço, né? Vários sabores de frutas regionais, o cuaçu, o bacuri. Mas, algumas pessoas que me seguem tinham indicado esse, que é o mestiço, que é de açaí com tapioca. É realmente muito bom. Ó, depois de tomar um sorvetinho, próxima dica. Venho aqui no Amazon Beer, que fica nas docas, é três passos da sorveteria. E tem cerveja regional, que é muito boa e é muito gostosinha ver o pôr do sol aqui das docas. Toca música, com um monte de gente. É, tá animado. Não esqueça do quê? De deixar o seu jóia, se inscrever no canal e comentar. Oi Luanda, eu não sei o que você vai comentar. Só comenta, tá? Me ajuda a... Crescer. A crescer no YouTube. Isso é verdade, eu recebo comentário de uma gente. Nossa, Amanda, queria que seu canal crescesse, fosse maior então. Caia o link desse vídeo, compartilha para os amigos, é isso. Me ajuda? Me ajuda a te ajudar? Grinde mais solitário que você já viu no YouTube. Vai, Ritura. Já não seja tudo aquilo, mas não importa. A gente inventa a nossa vida. E a vida é boa, mas é muito melhor com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Começando mais um dia aqui em Belém, eu estou com o Matt. Ele é o quê? Eu sou publicitário e trabalho só conversando aqui. Ele vai ser o nosso guia hoje aqui no mercado Veru Peser. Ele sabe de tudo. Rolêzinho Veru Peser. A gente vai dar um rolê, ele vai me mostrar tudo. Então eu já vou aprender novas palavras, porque eu também não sei de nada. Sem pabulagem. Sem pabulagem. Então vamos dar rolê. Todo mundo aconselha a formar o cuidado dos nossos partenhos. Esses pontos são muito mais. É uma visão pra você, gente. Chegou a hora dessa gente franziada, eu vou estudar seu valor. Eu fui a perna, fui pedir a pabueira para me ajudar. Olha a pressa isoporna. Eu não sei quem tem dor, a saia, eu quero ver. Eu quero ver o Tio Sando ao capaneiro para o moçambar. O Tio Sando está querendo conhecer a nossa batucada. Está dizendo que o bolinho da baiada é melhor no seu prato. E vai entrar no Coscôs, a caraxé e a barata. Na Casa Branca já tá zoando a batucada de ioiô e a iá. E time Brasil? Eu gosto de tudo que eu uso. Para mim, para a casa de peixão, para a cola de peixe ao molho de camarão, na buqueca, tudo é isso. Acabei de aprender que boia é comida e que boieira, né? Boieira é quem vende comida. Boieira é quem vende comida. Então, a luz é uma boieira. Esse não tem nada de açúcar? Nada, nada. É só o açaí. O açaí é tudo. É o açaí super natural. Gosto. É esse que come salgado às vezes também. Com comida salgada. Com peixe. Com charco, com camarão. Mas é bem saboroso. O que é isso aqui? Cabaça. Esse aqui ele corta para fazer a cuia do tacacá. Se te brasilhar, na verdade, se eu falo. Eu fui a igreja, fui pedir pra gente, os crentes, vamos avançar. E salve o morro do vim, tem que empurraçar. Fiquei sabendo que tem poção mágica. Poção mágica. O tio Sã está querendo, ele será no sabato cara. Anda dizendo que eu não... Hum, menina, que benção. Hum, cheiroso. Anjo da guarda, fortalecer o anjo da guarda. Comigo ninguém pode. Quebra inveja. Tá? Tira o olho do corpo. Esse é bom também. Com esse tudo, pra vencer com a rede. Ah, então é esse aí que é o essencial, né? Ah, é. Aí você tem isso. Aí tem o faz querer quem não me quer. Ah, faz querer quem não me quer? Ah, quanto tempo você faz isso? Eu, a minha mãe, tem 38 anos de velho peso. Eu sou mais nova. Comecei aqui com 16 anos, eu já tenho 40 anos de trabalho. Trago as ervas pra gente preparar, levar pra casa, tirar a tintura, pra poder fazer os assentos pros perfumos. Aqui nós aplica duas culturas. A matriz, que é a mistéria da parede, os negros, quando vieram da árvore. Sim. A parte medicinais, os índios, que trouxeram pra nós. Maravilhoso. Agora as melhores partes. Sim, você quer. Pombagira é o quê? Pombagira é uma arte, uma entidade que preparamos pra chamar homem. Mas daí vai chamar qualquer homem, não vai chamar o homem que você quer, né? Vai chamar vários homens. Vai chamar vários homens. Não quero. Chora no nosso pé. Seus problemas acabaram. Esse é maravilhoso. Vou colocar o nome da pessoa amada aqui dentro. Já por três, já no quarto, diz com um perfume. Tá mais carinhoso, mais amoroso. E vai usando como um perfume. Já voltou a gente falando que acontece? Muitos. É? Dá certo? Dá certo. Ah, vou levar. Se você jurar, eu posso até te acostumar. Uma vida mais atual. Esse é o cacau original. Daí depois ele seca, torra, mói e vira. E vira o cacau. Esse daqui, ó, ele já tá seco. É a sementinha seca. E assim, parece uma fruta do pão. Ele é bem docinho, um pouquinho cítrico. E totalmente diferente do que eu já imaginei que seria um cacau com chocolate. É tipo uma fruta do conde que você come. Tá bom? Uhum. Aham. Nunca ia imaginar que isso... Entendeu? Isso é eu. Uhum. Tá. Ok. Coloco aqui mesmo na beira da banca, vou ter mais parte de eu cortar. Passo com os dois. Passo no rosto. Não é ruim, não. Não. Tá bem suave, na verdade. É uma fruta seca, que é o jatobá. E aí tu dá uma beliscada, assim, pra tirar os pedaços da polpa. Tem gosto de quê? Jatobá. Entendeu? Dá uma masticada na boca, né? Uhum. Lembra um pouco o Maracujá. Eu perguntei para o tamanho de o jatobá. Nós temos imagens. Entendeu? Entendeu? Vai, mano. Eu sei lá, se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não, se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Ei, que huele Snow Eu vou até o dia clarear Tem gosto de jogar Direito clarear Vai, mano. Esseありますится Eu vou нельзя É você lá, cara que eu vou te sentir Aqui é um pouco, é uma cozinha tradicional, só que um pouco mais elaborada. A gente pediu um bambu, que é aquele pão feito em bambu chinês, que o bambu é feito com maçã e tem um peixe na farinha d'água. Então é isso, é uma mistura dos ingredientes locais para isso, com uma cozinha internacional. Eu pedi um gringo, que é tacacachaça, gringo tem, cachaça, pijanico, bisque, maracujá, limão, clara e chuchu, 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 chuchu e espadinha de campeão. Tem uma coisinha aqui, um pedadinho de capioca, um peixe quário e tirar o puder com raça, um peixe da região. É o melhor pedadinho de capioca que eu já comi na minha vida. Não tá em menino, pronto, muito bom. Vamos lá. A combinação é o pijanico. O cacau daqui... É o cacau de várzea. É, então ele é praticamente o mesmo cacau que os aztecas cultivavam. Assim, porque tem inundação e tudo mais. Não é diferente do cacau dos outros lugares. Esses outros lugares ficam horríveis. Diferente de cacau de outros lugares, tá? Porque, tipo, planície e tudo mais. Aqui tem inundação e, tipo, isso faz toda a diferença no sabor do cacau. Não deixe-me aqui. Under the January rain. Come let me in. Take my heart by the hand. And lead me back to your room. Back to your room. And sing me your tune. Sing me your tune. Olha, o brigadeiro com chocolate da Ilha do Combo. Vamos ver. Hum, é muito bom. Uau. 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 A gente pegou um barquinho na Praça Princesa Isabel e a gente veio pra Ilha do Combo. E paramos aqui na saudosa Maloca pra almoçar, que foi o lugar que foi mais recomendado. Eu adorei o Bisu. Eu amei o passeio de barco. A gente foi na Dona Nena também, que vai mais pra dentro. É lindo. Vai na Dona Nena, compra o chocolate, come o brigadeiro com níveis de cacau. Eles te explicam como é que o chocolate é feito. Eles mostram tudo lá bonitinho. E a paisagem é linda. E daí depois vem almoçar aqui na saudosa Maloca. Música Essa caldeira do peixe é feita no tucupi. O tucupi é o caldo da mandioca brava, extraído da mandioca. Que mata. Então esse caldo é extraído pelo jeito de usar a mandioca, né? Que é comestível, porque se você for comer a mandioca mesmo não vai se matar. Partiu. Não, já era. Tchau. Música E aí, Paulo? E aí, Dr. Bárbara? E aí? E aí? E aí? Eu vim agora na Portinha, chama Portinha mesmo, Portinhas de Belém. Que é literalmente uma portinha onde vende salgados. E todo mundo falou que é o melhor salgado da vida. Proveio de ato e jambu, é muito gostoso. E agora é hora da chuva. Vai começar a chover, então a gente vai se esconder. E voltamos em alguns minutinhos, tá bom, queridas? Tchau. Tchau. Música Mais uma parada. Se você vem pra Belém, você tem que provar o tacacá do tucupi. Eu vim aqui no tacacá da Francisca. Não é mais a Francisca que serve, mas eu ainda conheci como tacacá da Francisca. E é a primeira vez que eu vou provar um tacacá. Vamos lá. Não é no tucupi? Tacacá. Sim. Sim. É até bom. Sim. É. Nossa, que bom. E daí, ó, o tacacá é, tem o caldo de tucupi, o que é aquele caldo estranho da Métrica Cacaba, camarão seco, jambu e chicória. É. Quase no inquietinho. E daí, de acordo com o nosso amigo, que hoje virou nosso guia Métrica, as pessoas tomam um tacacá assim, no fim da tarde mesmo. Não é um jantar, é tipo, ah, passou a chuva, vou tomar um tacacá, entendeu? Antes de jantar. Melhor as pessoas. Com a diferença que eu já comi um salgado antes, agora o tacacá, Belém, ó. Não tem o que reclamar, porque aqui é o que mais tem sem lanche. Jambu, ele tem, na maioria dos pratos aqui, e é, ele adormece um pouquinho a boca, que tem esse, esqueci. Espilantol. Espilantol. Então, tanto as folhas como a flor de jambu tem espilantol e você vai sentir uma leve dormência, não sei, como se você salivasse mais, assim. É bem gostoso, é refrescante, ele dá um frescor e tem a famosa cachaça de jambu. Daí a cachaça adormece legal, mas a maioria dos pratos tem jambu. Se você não conhece, experimenta que é muito gostoso. Oiê, tudo bom? Café da manhã, né? De boa. Música Olha como dorme. Assim, ó, uma perna só, encolhe a outra, dobra a cabeça. Bem confortável. Não, ele parece estar ótimo, ó. Tá batendo uma brisa, as peninhas voando. Invejável conseguir dormir assim. Música Hoje eu tô no Mangal das Garças, que você pode ver bichinhas, animais, garças, iguanas, flamingos. Música E assim eu saio o vídeo, que é muito bom. Não me arrependo de nenhum lanche que eu comi. E até a próxima Belém. Se você já foi pra Belém, deixa o comentário aqui. Algo que você mais gostou. Se você é de Belém, deixa outro comentário com muitas dicas, porque eu quero voltar. Se inscreve no canal. Tchau.